Os cílios bem marcados deixam os olhos mais bonitos, ressaltam a feminilidade. Algumas pessoas privilegiadas já nascem com cílios bem longos. Quem não nasceu assim pode recorrer aos postiços. Ou então é um procedimento que está super em alta e vem melhorando a qualidade cada vez mais, a extensão de cílios. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a enfermeira estética e cosmetóloga Gabriele Moediger. Tudo bem, Gabriele? Tudo bem, Eliane? Bom, vamos começar falando primeiro que tem uma diferença de alongamento e de extensão de cílio, né? Isso, o alongamento de cílios ele é um alongamento dos cílios naturais da pessoa. A extensão ela já tem um leque maior que seria o mapping, o tipo, os tipos, né? Pode aumentar o volume. Pode aumentar o volume, algo mais natural. Depende muito do gosto aí. Depende muito do gosto aí de cada pessoa, né? Eu vou pedir então para o Douglas colocar umas imagens para a gente mostrar um pouquinho dos cílios, da diferença. Olha só, essa é uma extensão de cílios, né? Isso, uma extensão de cílios fio a fio. Esse é o volume rosso, né? Que ele é mais cheio. O efeito mais de cílios postiço, né? Mais glamuroso. E o fio a fio ele é mais natural, né? Daí varia muito do gosto da pessoa. Isso, vai de acordo com os tipos dos fios naturais, né? Porque deve ser sempre feita uma avaliação antes, né? Avaliar o olhar, avaliar o visagismo do cabelo, rosto. O que combina mais. O que combina. Porque não é só a cliente chegar e pedir, ah, eu quero algo assim, bem volumoso. Não. Então, tem que avaliar se realmente os cílios dela comportam aquele tipo de extensão. Então... Você tem uma foto dos quatro tipos? Olha lá. As diferenças, né? Então, tem o lash lift, que é um tratamento natural dos fios, né? Então, é uma opção aquelas que tenham os cílios mais longos, mais reto. Então, tem essa opção de ter um cílios mais curvado no lash lift. É um tratamento que se faz nos próprios cílios. Isso. Isso, cílios natural. Aí, põe de novo, por favor, pra gente. Tem o clássico, que é o fio a fio. Tem tanto o clássico, que é o mais natural, e o elipse, que é um efeito mais de máscara de cílios, de rímel. O híbrido? O híbrido é a mistura do fio a fio com o volume russo e o volume russo, que é aquele efeito mais... É, que ele dá o volume e alonga ao mesmo tempo. Como se tivesse colocado mesmo aquele que a gente vai pra festa, pro casamento, pra formatura. Sim, já acorda com cílios bem volumoso. A gente tem um antes e depois também pra mostrar. Vamos ver lá. Olha só. A Dê. A Dê, nossa querida. Então, o dela é o volume russo, né? Que ela tem um olhar bem marcante. Ela já faz um ano que ela utiliza a extensão. E tem bastante diferença, né? Tem. De um pro outro. Tem. Então, vai muito assim do que a cliente também gosta, né? Tem aquelas que escolhem algo mais natural pro dia a dia. E tem aquelas que gostam mesmo, né? E aí vem um monte de dúvida, né, Gabi? Por exemplo, ah, na hora de tirar, vão cair meus cílios? Como é que funciona isso? É, isso é legal você falar porque é uma dúvida, assim, que muitas clientes perguntam. Se vão cair os cílios naturais delas. Não, não caem. Claro que deve ser feito, né? De forma segura, correta. Utilizado os materiais, produtos adequados. Escolher um bom profissional, né? Isso, avaliar bem. Ver se... Qual é a forma que ela aplica essa extensão de forma segura. Então, a extensão, ela tem que ser de forma, assim, bem segura pra não danificar os fios naturais da cliente. E se quiser tirar, pode voltar na mesma pessoa que daí tem um processo de retirada pra não ter risco de perder o fio. Isso. Isso é interessante porque tem várias receitas caseiras de remoção em casa e tal. Não, não deve ser feita a retirada em casa. Tem que ser profissional mesmo. Tem que ser. Agora, exige uma manutenção e cuidados também, né? Tem. Então, assim, a pessoa que escolhe fazer a extensão de cílios tem uma manutenção que é de 15 a 24 dias. Que é feita a manutenção e colocado fio por fio aqueles que descolam. Se descolar, é normal que com o tempo vá perdendo algum, né? Isso. Conforme dorme, toma banha, rotina diária, faz descolar nessas extensões. E aí vai pra fazer essa manutenção pra deixar certinho de novo. Sim, sempre bonitos. Agora, tem algum caso que a pessoa não pode fazer extensão? Em que caso? Sim. Pessoas que são alérgicas, né? Tratamento de câncer. Gestante é bom pedir a libertação do médico, né? Não tem contraindicação, mas... É sempre bom, né? E se tiver com algum problema no olho, também não dá pra fazer. Não, não dá. Então, tem que estar com cílios saudáveis, né? Qualquer pessoa pode fazer. Aquelas que utilizam lentes de contato, utilizam colírio, tá liberado. Não tem problema nenhum. Legal. E assim, não pode fazer sauna, né? Porque ajuda a descolar. O que mais que tem que tomar cuidado? É, tem vários cuidados, né? Então, assim, é algo que tem que cuidar. Sauna, vapor, água quente. A extensão não gosta de água quente. Porque é uma colinha, né? É uma cola, né? Então, ela se descola. Então, assim, na hora de dormir, evitar, né? Espregar muito. Lavar com shampoo infantil, né? A higiene, isso é muito importante. Por quê? A gente precisa manter a higiene dos olhos, dos cílios, né? Porque, querendo ou não, os cílios protegem os nossos olhos, né? Com certeza. Então, usar um sabonete neutro, pode ser o que a pessoa está acostumada, nada assim de tratamento de pele, mas algo assim, um shampoozinho de onça, algo de bebê. Infantilzinho. Isso, infantil. Legal. Pode lavar todo dia, tá liberado. E aí? Deve lavar, né? E quanto tempo demora pra colocar? Olha, tem os tipos, né? O fio a fio, volume russo. Então, o fio a fio, como é um fio em cima do fio, ele leva menos tempo. Ele vai de uma hora e meia a duas horas. O volume russo, ele leva um pouquinho mais de tempo. Por quê? Às vezes as pessoas não sabem, mas é montado na mão. São fãs com os fios bem fininhos, com espessuras finas, que comportam de dois a seis fios. Que são os fãs que dão um volume. Agora, assim, o pessoal vai investir mais ou menos quanto? De quanto a quanto pode variar esse tipo de trabalho? Olha, depende muito de local, bairro, né? Mas vai de 100 a 200 reais, mais ou menos. Legal. Bom, quem tiver interesse, quiser mais informações, você tem uma página no Instagram. Tem, tem. Como é que tá lá? É gabimoedinger.estetica. Legal. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você pela oportunidade.